Olá, tudo bem? Meu nome é Fabi Correia e eu tô aqui pra contar pra você que a gente consegue cuidar do nosso cabelo de uma forma natural a gente consegue se livrar de alguns desconfortos bem chatinhos e de ter que ficar presa às vezes num salão de beleza fazendo e se esconda produtos químicos fortíssimos pra ter cuidado dos nossos cabelos eu sou idealizadora do curso de aromaterapia na maternidade que hoje conta com mais de 5 mil alunos e é um prazer estar aqui pra poder te ajudar a fazer isso de forma natural, a cuidar de você de forma natural se você ainda não me segue, aproveita pra você seguir, aproveita também pra você apertar o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades e se você conhece alguém que pode se interessar pelo conteúdo, me ajuda a divulgar, passa o link desse vídeo pra ela porque a gente tem que aromatizar esse mundão e eu conto com você Muito obrigada, meu nome é Fabi Correia e vamos lá conversar um pouquinho sobre cabelo Bom, o cabelo, antes de mais nada, a gente precisa lembrar que é um conjunto de células mortas ele é célula morta, mas é claro que a gente consegue cuidar pra deixar ele ainda mais bonito e de uma forma natural a gente precisa lembrar que cabelo e pele são consequência de como está o nosso corpo por dentro e de como está o nosso emocional Quantas pessoas a gente não conhece que o cabelo está caindo porque está muito estressado, porque está muito ansioso, porque está muito nervoso está com os nervos à flor da pele e o cabelo está caindo e aí você faz uma batelada de exames e não tem nada, mas tem tudo aqui Então, uma coisa que eu sugiro pra você ter uma pele mais bonita e um cabelo mais bonito é Cuide do seu emocional, desintoxique o seu corpo, beba água e cuide do seu intestino Esses quatro pilares vão fazer toda a diferença pra você ter cabelo e pele mais bonitos, vai por mim Bebe bastante água pra você se manter hidratado Coloca se você quiser uma linha essencial ali pra você flavorizar e deixar a sua água ainda mais gostosa Mas não esquece de cuidar do seu intestino e de estar sempre preocupado com o que você está colocando pra dentro Qual é o nível de intoxicação que você está se expondo diariamente com a forma como você limpa a sua casa Com os produtos de limpeza que você usa e assim por diante Outro alerta que eu deixo aqui é que a gente vai falar de óleos essenciais que são bons pro cabelo E a gente vai sugerir fazer um serum natural, uma máscara capilar Por favor, não usem como base o shampoo que vocês compraram na farmácia ou na boutique ali Não usem o condicionador como base Por quê? Porque todos esses produtos possuem elementos químicos, sintéticos que podem reagir com os óleos essenciais E podem trazer uma alergia indesejada pra você Então, se você vai cuidar do seu cabelo e da sua pele de forma natural Use sempre uma base vegetal o mais natural possível Pra você poder misturar com os seus óleos essenciais Combinado? Então vamos lá falar de algumas questões que podem estar assolando e transformando o couro cabeludo da gente Num ponto principal dos nossos pensamentos, né? Caspa Caspa é uma delas Ah, aí é muito chato você ter a coceira da caspa Ou então você ter aqueles floquinhos brancos pela roupa, né? Isso é muito desconfortável, gente Mas a gente pode, sim, eliminar isso de uma forma natural Tem alguns óleos que são muito bacanas pra isso Como, por exemplo, o cedro A melaleuca Com a lavanda O cipreste Então eu vou dar um exemplinho aqui do que você pode fazer Pega um shampoo natural, por exemplo E coloca ali A gente vai fazer uma diluição de 1% Então pra 100ml a gente vai usar 1% de óleo essencial 1ml de óleo essencial Equivale a 20 gotas Divide essas 20 gotas entre cedro, melaleuca e lavanda E lava o seu cabelo com aquele shampoo Com aquela misturinha Que já vai estar pronta no seu box E depois me conta Porque isso deve ser suficiente E rapidamente deve eliminar a caspa O que também pode ser feito Quando você tem pano branco, né? Aquela micose que dá as manchinhas brancas nas costas E que muitas vezes está vindo do nosso cabelo Então se você quiser tentar dar uma eliminada aí Na origem do pano branco Você também pode fazer um shampoo a 1% Com melaleuca e lavanda Beleza? Isso é muito bom Porque a melaleuca é bastante antifúngica Então ela vai combater o fungo que estiver no couro cabeludo Bacana? Se o seu cabelo está raro Se ele não está crescendo Você pode experimentar aí Olhos como salva esclareia Gerânio Ylang-ylang E você vai fazer como? Vai justamente colocar no seu shampoo Então o shampoo, gente Ter um bom shampoo natural Como base Para você colocar seus olhos essenciais É imprescindível Mas se você quiser Você também pode fazer um sérum Então eu vou dar um exemplo Do que eu uso Para fazer uma máscara hidratante Para o meu cabelo Eu faço ali uma junção De óleo de gergelim Com óleo de coco E nesse óleo de gergelim Nesse óleo de coco Eu coloco Ylang-ylang Lavanda E gerânio Para fazer uma umectação Do meu cabelo Eu tenho um pouquinho de luzes E volto E aí eu sinto que ele está Um pouco mais ressecado Ainda mais se eu vou Na praia Na piscina Ou me exponho muito ao sol Danifica o nosso cabelo Naturalmente Então o que eu faço? Uma vez por semana Eu procuro pegar Essa misturinha Já está pronta Num vidro Lá no meu banheiro Eu passo Faço uma máscara Passo mesmo Aqui nas pontas Dos cabelos Faço um pouquinho De massagem No caso Eu até aplico um pouco No couro cabeludo Faço aqui uma massagem Eu evito aplicar Nessa região Que é uma região minha Que tende a ser Um pouco mais oleosa Fico com ele Entre 20 e 30 minutos Na cabeça E depois eu enxago Normalmente Na verdade Eu lavo normalmente O shampoo e o condicionador E se eu sentir Que Errei na mão De repente Eu poderia ter colocado Um pouco menos Da minha misturinha E emplastrei Meu cabelo É só lavar novamente Que tira aquele excesso E o seu cabelo Vai ficar impecável Depois do banho Faz e conta pra mim Tá? Mas se você quiser Alguma coisa mais imediata E pra todo dia Tem gente que gosta De colocar uma gotinha Na mão Então uma dica é Vai lavar o cabelo Tá sentindo o cabelo Muito ressecado Você quer um tratamento Assim maior Que o seu cabelo Vai lavar o cabelo Coloca uma gotinha De lavanda No shampoo Quando você for lavar E coloca uma gotinha De lang lang No condicionador Quando você for Passar Nas pontas Deixa agir Durante alguns minutinhos E depois enxágua Normalmente Serum pro cabelo A gente também pode fazer Um pra crescimento Por exemplo Que muita gente Me pede Inclusive E aí você pode Pegar um óleo De jojoba É um exemplo E usar os óleos De grapefruit Lavanda E cedro Pro seu cabelo O que você tem Que tomar cuidado Lavar bastante Pra não ficar Nenhum resíduo Porque o grapefruit É fotossensível E pode dar Uma queimadinha No cabelo Se ele ficar ali Preso Sem enxaguar direito Mas como a gente Enxágua Com água abundante Isso dificilmente Vai ser um problema E vai ajudar O crescimento Do seu cabelo Beleza? Era isso que eu tinha Pra conversar com vocês Por hoje Algumas dicas Só pra gente Poder cuidar Do cabelo De forma natural A gente tem aí Muitos óleos essenciais Que podem ajudar A gente Por exemplo Pra cabelos fracos E quebradiços A salva esclareia O cedo O gerânio A lavanda O sândalo E você vê Que alguns óleos essenciais Eles se repetem Então Por conta das propriedades Químicas Desses óleos essenciais Eles atuam Com vários benefícios Então fiz uma Máscara capilar Pro meu cabelo E coloquei Esse óleo lá dentro Eu vou combater caspa Eu vou ajudar O meu cabelo a crescer Vou deixar ele Menos fraco Menos quebradiços Eu vou dar Uma fortalecida nele E assim por diante São vários benefícios Que a gente tem Com o uso De apenas um óleo essencial Então façam Experimentem Depois pode deixar Aqui nos comentários Se você quiser saber Ainda mais Fique à vontade Eu tenho um curso Como eu disse antes E pra você saber Mais informações Todo tá aqui Tem um link Aqui na descrição Do vídeo Pra você poder acessar Mais informações Sobre o curso Beleza? Beijo pessoal E até a próxima Tchau